Já foi parado numa blitz da polícia? Sabe qual que é a importância que é, gente? Através dessas blitz que tem pela cidade, onde consegue recuperar carro furtado, veículo roubado. Então a população acaba provando, sim, que tenha mais dessas blitz. Eu fui conversar com o sargento, que estava ali no comando, fazendo a blitz da 5ª companhia, e fui conversar também com os motoristas, para saber qual que é a opinião sobre ser parado numa blitz. É unânime, né, gente? É unânime. Todo mundo concorda. Tem que parar, sim. Tem que ver os documentos. E dessa vez, é um projeto de orientação para o motorista. O motorista entender algumas coisas que estão irregulares. Então a Polícia Militar explica. Olha, tem que andar dessa maneira. Não pode. Entrega um folheto também. Vamos ver essa matéria. Pode soltar. Conversar com o Nivaldo, né, motociclista, e foi parado aqui na blitz. Nivaldo, você trabalha com a moto, é isso? É, eu trabalho com a moto, sim. Isso. O que você acha, então, dessa ação da Polícia Militar aí, né, para os veículos, para a averiguação? Poxa, muito bom, cara, porque... O pessoal está andando sem documentos, sem seta, mas monta a placa torta. Andando irregular, né? Irregular, isso. Isso é muito bom, sim, para o trânsito, para todo mundo, pedestre, tudo. Falar com o Marcos também, motociclista, você trabalha com a moto, né, Marcos? Trabalho com a moto. O que você acha, então, da Polícia Militar estar fazendo esse tipo de ação aqui, né, na Qued, logo de manhã? A procedência normal, né, serviço deles, a gente fazendo o nosso, eles o deles, tudo certo. Na maioria das vezes, esse tipo de ação, que acaba recuperando moto roubada, moto furtada, né, grande parte, isso também é uma segurança para você que tem um veículo aí, que trabalha todos os dias. Muito bom também, saber disso. Alguma coisa irregular hoje ou está tudo certinho? Acho que está tudo certinho, vamos ver agora, né? Sargento, a população está apoiando, né, já conversei com alguns motoristas que foram parados pela Blitz, queria que o senhor explicasse da importância que é, né, as ações como essa, hoje de manhã, a 5ª Companhia aqui na Kennedy fazendo essa Blitz. A importância é pela semana da conscientização do trânsito, né, então está sendo elaborado essas operações de trânsito com respeito, mas para a orientação da população mesmo. E eu acho que, por ser um lado pedagógico, é muito mais interessante do que fosse ter feito uma atuação, tal. É o que a Polícia Militar está querendo comprometer a população Pirescabana para conscientizar que o trânsito é muito importante para a nossa cidade. Essa importância, né, que o sargento acabou de falar, né, do motorista ter a consciência, né, a Blitz está sendo feita em parceria com a Semutran justamente para orientação. Inclusive, a gente está vendo o material, esse material está sendo entregue aos motoristas, é isso? Isso, é. Uma policial militar hoje, né, está destacada para fazer essa orientação e a entrega desse material, conscientizando o usuário da via para ter mais uma atenção maior com relação, né, para que não ocorra casos piores aí com relação ao trânsito. Agora, a orientação está sendo feita pela equipe da 5ª Companhia, que a gente vê alguns motoristas. Tem algum ponto, sargento, assim, que está chamando a atenção? Olha, o motorista realmente está esquecendo disso. O senhor pode até alertar e orientar o público que está em casa? Sim, ó, as orientações maiores que estão sendo feitas aqui é com relação à viseira, capacete com viseira levantada. Então, a pessoa acredita que não vai acontecer nada, né, mas um objeto entrando no olho de uma pessoa pode ocasionar um acidente de trânsito, entendeu? Muito comum nessa época a questão de insetos também, besorros, né? Com certeza, essa é a prioridade, entendeu? Com relação a capacete com viseiras erguidas, cinto de segurança e cadeira de criança com relação a crianças, né? Ainda acontece muito, sargento, a questão da criança no banco dianteiro, né? Mesmo com o cinto, você vê que o cinto acaba sendo até prejudicial para a criança porque ela não tem a altura certa. Isso acontece muito? Não, hoje melhorou muito com relação à mídia jogando essas situações aí com relação ao cinto de segurança. Melhorou muito, é quase zero. É a situação de crianças fora da cadeirinha, mas é quase zero. Hoje está bem tranquilo. A relação maior hoje é o cinto de segurança na cidade de Pelas Cabo. Vai continuar a ação, sargento? Queria que o senhor explicasse para nós esse momento de orientação aos motoristas? Principalmente. A prioridade, a orientação que nós temos pela semana de orientação do trânsito é com relação a isso aí. Agora, futuramente poderá ser feitas as autuações, né? Que vai implicar até em ônus para o usuário. Vamos acompanhar então, né? A continuidade da ação da Polícia Militar orientando o motorista em parceria com a Semutran. Policial, né? Eu vou vendo o documento do motorista que também foi parado aqui. Deixa eu conversar então com o motorista. Bom dia, o seu nome? Eliel. Eliel, você foi parado aqui pela Blitz, né? Houve uma averiguação aí pela Polícia Militar. Queria que você falasse sobre essa questão do motorista ser parado em Blitz aqui. O que você acha sobre isso? Eu acho importante. Muita gente não gosta. Na verdade, eu estou atrasado, mas como faz parte da cidadania e é para a nossa proteção, eu acho muito louvável e importante. As ações como essa acabam evitando não só uma regularidade, que talvez você não sabia, mas principalmente furto e roubo de veículos, né? Com certeza, veículos que não estão com documentação correta e também veículos frutos de roubo, assalto, né? Então, é importante isso aí para a cidade. Por mais que os cidadãos não gostam, é importante, porque faz parte do trabalho deles, né? É para a nossa própria segurança mesmo. Tá aí, então, a Polícia Militar entregou. Marcos, tudo certinho, então? Obrigado. Valeu, Marcos. Bom trabalho para você, viu? Tá aí, então, a Polícia Militar fazendo essa ação aqui logo de manhã, justamente uma ação de prevenção e orientação ao motorista. Tá aí, então, a quinta companhia. A gente acompanhou a quinta companhia fazendo, né? Essa blitz aí, parando diversos motoristas, orientando também. Como vocês viram aí, né? Todos os motoristas concordam, sim, é importante, né? Você vai estar parado ali em questão de três a cinco minutos, mas vale a pena, né? Com isso pode se evitar muita coisa. E todos os motoristas, olha só que bacana, gente. Todos os motoristas receberam essa cartilha aqui que faz parte da semana, né? De consciência do trânsito. Essa da Polícia Militar é uma cartilha que explica todos os motoristas que foram parados e receberam essa cartilha aqui de orientação. Isso é muito importante. A gente sabe que todo motorista, eu sou motorista também, por vezes acabam vindo certos vícios que você não percebe. Você que é motorista, você entende isso. Aí, se alguém chamar a atenção mesmo, olha, você está fazendo uma coisa errada aí. A gente aprende quando tira a carta, né? Dirige tudo certinho, organizado. E com o passar do tempo, a gente vai deixando de fazer certas coisas. Por isso que a Polícia Militar tem esse propósito de orientar. Vai continuar as blitzes e vão continuar sendo entregues tanto essa cartilha quanto também uma caneta da Polícia Militar. Olha só que bacana. Eu ganhei a minha também, que também sou motorista. Ganhei a caneta aí da Polícia Militar. Legal, né? E aqui tem os telefones, olha que bacana. Atrás do telefone 90181193, Polícia Militar, disco de denúncia. Está vendo? Só que bacana. E o corpo de bombeiros, 193. É legal deixar no carro também essa cartilha, tá bom? Então, vamos lá. É legal deixar no papel e enfim. Eu posso fazer isso. Não, devem ser.